Olá pessoal, tudo bom? O verão tá chegando, os dias quentes estão aí e quem não gosta de tomar água, às vezes acaba meio que se obrigando a tomar pra não passar sede, não é mesmo? Pensando nisso, eu trouxe pra vocês hoje uma sugestão de água saborizada. No blog tem outras três sugestões de água saborizada pra você poder curtir o verão sem passar sede, sem passar sacrifício. Espero muito que vocês gostem e vamos lá começar. Pra fazer a água saborizada você vai precisar de duas rodelas de manga. Eu cortei duas rodelas mais grossas, mas você pode cortar rodelas mais finas. Duas rodelas de maçã. Eu aqui tô usando uma garrafinha de água com gás, mas você pode também usar água normal, sem gás. Se você fizer essa água saborizada em casa, me marca nas redes sociais usando a hashtag VinoVaidadeOrgânica. Eu vou adorar ver o que vocês estão fazendo em casa. Pra concluir com refrescância, dar aquele toque de refrescância na água saborizada, Eu usei dois galhos de hortelã, mas você pode usar menta. E pronto! A sua água saborizada está finalizada e pronta pra beber. Só não recomendo deixar muito tempo a água pronta. É mais fácil fazer em pouca quantidade e na hora de ser bebida. Então, pessoal, gostaram? Espero que sim. Como eu disse, no blog tem outras opções de água saborizada esperando por vocês. O link tá aqui embaixo, no box de informação, junto com as redes sociais do blog e o e-mail de contato. Não esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui toda quarta e todo sábado, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra que outras pessoas conheçam o meu trabalho e também possam usufruir dessa dica de água saborizada que eu passei. E comenta pra mim se você já faz uso de alguma combinação de água saborizada que eu vou adorar saber. E eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!